A Winca lançou a multimídia mais potente do mercado e depois que você conhecê-la, você vai querer jogar a sua central multimídia no lixo. Esta é a central multimídia Winca Ultra HD. Antes da gente mergulhar nas funcionalidades, vamos dar uma olhada no visual. Nesta nova geração, os botões laterais foram eliminados, dando lugar a uma barra virtual de botões na parte inferior, que pode ser ocultada para você ganhar mais espaço de tela. A linha Ultra HD vem nas versões Gold e Black, sendo a primeira com 4 GB de RAM e 64 GB de memória flash, e a segunda, esta que estou testando aqui, tem incríveis 6 GB de RAM e 128 GB de memória. Ambas são octa-core, contam com processador Intel de 2 GHz, tem tela DCG multi-toque capacitiva, saída de áudio amplificada e processador de som digital. Contam também com a última versão do Android e versão 12. Essa combinação de componentes de primeira linha fazem da Ultra HD Winca, sem dúvidas, a multimídia mais rápida do mercado nacional. A resposta aos comandos é extremamente rápida, como a de um smartphone de última geração. Na tela inicial, temos o ícone de atalho para as funções básicas do aparelho, como Bluetooth, rádio, GPS, música e vídeos. Acessando a tela de aplicativos, você já tem os principais instalados, e ainda pode baixar dezenas de outros mais, acessando o Google Play Store. A Ultra HD é literalmente uma central de entretenimento do seu carro. Você vai conseguir assistir TV para aplicativo, ou TV digital se instalar no receptor, todos os filmes da Netflix, Disney Plus e similares, e curtir vídeos do seu interesse no YouTube. Tudo isso em uma tela de cinema. E já já vou te falar mais sobre a tela, inclusive. Ouvir músicas também é um show à parte. Embarcado com processador de som AK7738 e amplificador Toshiba TDA750, de 4 canais de 50 watts cada, você ainda conta com muitas opções de configurações, ajustes finos e efeitos de áudio. Se até aqui você não se surpreendeu, acha que é só mais uma multimídia no mercado, eu vou te provar então o motivo que eu considero a Ultra HD a multimídia mais poderosa do mundo. Essa multimídia, pasmem, é capaz de rodar jogos pesados de Android com muita facilidade. E tem mais, você consegue conectar um controle de videogame e jogar uma série de jogos que tem suporte para isso. Agora falando sobre a tela. A Ultra HD, seja na versão de 9 ou 10 polegadas, tem resolução real de 2.000 por 1.200 dpi numa tela que LED de última geração. Tudo isso entrega detalhes e cores nunca antes vista em uma multimídia automotiva. Impressionante de verdade. Essa é uma das funções que eu mais gosto, o split de tela. Você divide a tela em duas e você pode estar utilizando dois aplicativos ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando YouTube e navegando através do Waze. Ela vem com um slot externo para você colocar o chip de celular e assim você vai ter internet direto da multimídia. Você não precisa mais paguear a internet do seu celular na multimídia. Você simplesmente coloca o chip. Se você tiver um plano pré-pago ou pós-pago, você já tem internet direto da multimídia. Ela vem também com a conectividade Apple CarPlay, onde você vai conectar sem fio o seu smartphone iOS, espelhando os principais aplicativos na tela da sua multimídia. Ou se você tiver um Android, a função Android Auto também, que vai fazer a conexão sem fio em alguns aparelhos e com o fio dependendo do modelo ou da atualização do seu smartphone Android. Uma coisa bem legal também de citar é que a multimídia da Winca tem portabilidade. É isso mesmo. Você compra a multimídia para o seu carro hoje, você vai comprar a multimídia, a moldura específica do seu carro e o kit de chicote para instalação, certo? Você vai utilizar. Mais para frente, quando você for trocar de carro, você vai retirar a sua multimídia, levar para o novo carro, apenas trocando a moldura e o kit de chicote. A multimídia praticamente se adapta ao seu carro novo e você vai ter uma mídia por muitos e muitos anos sem ter que fazer um investimento a cada troca de carro. Isso é muito interessante. Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os detalhes técnicos do aparelho, também tem o link para você saber mais e fazer a compra e qualquer outra dúvida também você pode estar entrando em contato com a nossa equipe ou aqui nos comentários. E nesse vídeo é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.